Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma dica sobre os benefícios do EA Access no Playstation 4 É, até há pouco tempo atrás a gente não tinha EA Access no Playstation 4, ele era exclusivo do Xbox One E agora não, agora a EA parou com essa frescura e lançou para todos os consoles Todos não, acho que no Switch ainda não tem, mas aqui no Playstation 4 agora foi lançado e eu vou trazer aqui para vocês Eu já fiz um vídeo sobre os benefícios lá no Xbox One e agora vamos fazer um vídeo sobre os benefícios aqui no Playstation 4 Primeira coisa que eu vi que é uma coisa que a galera não está conseguindo achar é como achar o EA Access aí no Playstation O Playstation ele é meio confuso sobre essas coisas, então o que você tem que fazer primeiro? Vem aqui na Store, bem simples, bem básico, entra na Store, espera dar essa carregada monstra que ela acaba dando de vez em quando Vem aqui no Carregar, na verdade já tem ali né, ó Primeira coisa, agora como ele é novidade, como ele é novidade, ele está aqui já, o que há de novo, está vendo? Tem o EA Access aqui, só clicar aqui e achou Mas se para você não estiver achando aqui nessa tela do que há de novo, você está vendo esse vídeo um pouco mais Depois do tempo que passou né, depois que já não está aqui nessa tela Só você vir aqui em pesquisar, muito simples, bota aqui EA espaço Access com dois Cs, tá? E está ali ó, EA Access Hub, tá? Esse é o primeiro que você tem que baixar, esse é o aplicativo Você clica, baixa, instala ele aí no seu console e pronto, está aqui ó EA Access, vamos entrar agora para ver quais são os benefícios deste aplicativo aqui da EA Está escrito aí, joga o melhor da EA sempre que quiser por R$19,90 por mês Ou se você quiser pagar um valor mensal é R$109,90 Se você, eu não sei se vale a pena, vai depender de vocês Mas se você gostar, vale mais a pena você comprar um anual, você economiza aí umas duas, três mensalidades Economiza alguma coisa, vale mais a pena o completo Mas vamos lá, vamos para as grandes novidades, que não são muitas Mas para tudo que você pode ter aqui, todos os benefícios que você pode tirar do EA Access Está aqui ó, benefícios dos adicionantes Biblioteca com jogos, é, de jogos instantâneos, você vai ter a maioria dos jogos da EA A maioria dos jogos velhos né, os novos demoram um pouquinho Jogue antes do lançamento, que é para você jogar aquele, qualquer jogo que sai tá? Qualquer jogo da EA que vá sair, eles te dão um teste por 10 horas Então, mesmo que o jogo não tenha saído ainda tá? Geralmente você tem aí uma semana antes de sair, mais ou menos assim Você tem 10 horas para poder jogar o jogo da EA É bem legal isso E você também, se você comprou o jogo Como exemplo aqui vai sair o FIFA 20 Se você comprou o FIFA 20, você vai poder jogar Geralmente, eu não sei quanto é, depende dos jogos tá? Mas geralmente é uns 3, 4, 5 dias antes de todo mundo poder jogar Só a galera que tem EA Access pode acessar o jogo Então você vai poder jogar antes que todo mundo tá? Esse é um dos benefícios e também tem alguns descontos Mas vamos lá, mais especificamente Jogue aí, tem mais de 35 jogos completos A maioria é jogo velho E como é da EA, então tem muito jogo de esporte, né? Tem muito jogo que vai ficar obsoleto Como você vai ver aqui na lista Mas tem muito jogo legal também, que nem ali, ó Unravel 2 Cara, Unravel é espetacular Vale a pena você jogar Burnout Paradise Remaster Puta jogaço Jogo sensacional Fé também Puta jogaço Fé ou Fé Eu não sei falar o nome desse jogo Legal The Sims é sempre legal Não tem o que eu falar Os jogos de esporte estão sempre aí Mas como sempre eu falei Vão ser jogos que vão estar desatualizados, né? Eles não... Por exemplo, aqui não tem o FIFA 19 ainda aqui Já tem o NHL, o NBA e o Madden Mas o FIFA, eles demoram Porque é o jogo mais vendido, né? É... Pra eles liberarem Vai ter aí, ó Mass Effect Andromeda Que não vale a pena você gastar o seu dinheiro Então, se você tiver o EX Você pode tentar jogar aqui Titanfall 2 Tem uma campanha espetacular Se você não jogou, jogue Multiplayer é bem legal também O que mais aqui? Tem os... Mirror's Edge Catalyst é legal também Planets vs. Robin Garden Warfare da hora One Level 1 legal pra caramba Need for Speed Olha, cara Tem um monte de jogo aqui Eu acho que vale a pena Tem vários jogos legais Eles botaram aqui Apex Legends Mas é um jogo grátis, né? Não sei o que eles botaram aqui Mas tá aí, ó Já tá o Battlefield V Nem sabia que tava o Battlefield V já Need for Speed Payback A Way Out Jogaço A Way Out Então, vários jogos Todos esses jogos são completos, tá? Você pode jogar multiplayer Single player Pode jogar tudo, tudo de graça Sem pagar nada Óbvio Se você pagar a assinatura, né? Então, é isso aí São jogos aí que tem aqui pra você experimentar Tem também aqui o teste Que é aquilo que eu falei Você pode testar aí, ó Teste os jogos dias antes dos seus amigos Seu progresso será transferido Quer dizer que você testa aí Como se você fosse jogar o jogo completo E você ainda tem acesso a testes de jogos recentes Mesmo depois da data de lançamento Quer dizer Você pode jogar o jogo a hora que você quiser Mesmo que você, sei lá Passou, o FIFA já lançou Mas você ainda não testou o FIFA antes do lançamento Você pode testar depois também, sabe? Então você tem 10 horas Em todos os jogos que foram lançados da EA Pra você jogar aí na boa Sem precisar comprar o jogo, tá? Mesmo que o jogo não esteja aqui no EA Access E depois você tem que economizar Que é aquele negócio Que eles sempre dão vários descontos aí 10% em todos os produtos digitais da EA No sistema do Playstation, né? Então, tudo que você for comprar aí Seja o FIFA Points Que eu não recomendo Seja skins pro Apex Legends Senda O que você quiser comprar Que seja da EA Todos, 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 todos Todos os itens Tem 10% de desconto Então, cara Assim, se você é um cara que joga bastante Desses jogos Eu acho que vale a pena, tá? Só pra jogar esses vários jogos que tem aqui Unravel Burnout Paradise Remastered Fé The Sims E todos os jogos que eu falei ali antes Vale a pena Pra você jogar esses jogos aqui Sem precisar comprar os jogos em si Porque é muito da hora, cara São jogos muito bons E pra galera que hoje em dia Eu sei que não é tão fácil Ter tanto dinheiro Você paga ali aquela mensalidade E vai jogando ali, né, cara? Paga anuidade aí E vai jogando Até você zerar Então, pô É da hora pra caramba Esse fato Mas ainda tem Todas essas outras coisas, né? Teste de jogo antes Desconto Então, na minha opinião É uma boa saída É uma das poucas coisas boas Que a EA faz Na sua vida É... Aí É o EA Access Eu acho que é legal Muito legal ele ter vindo agora Aqui no Playstation 4 E é basicamente isso Tá aí, ó E o EA Access pode ser seu Por R$19,90 por mês Ou R$19,90 por ano Não tá escrito ali completo Não sei por que A tradução deles Deu uma travada Mas é R$19,90 por ano Então, é isso aí, galera É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam De deixar aí nos comentários Se faltou eu falar alguma coisa Também não esqueça de deixar aquele Jóia maroto aqui Pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Se inscrever no canal E acompanhar Todos os outros vídeos Que a gente faz aqui no canal Da Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo Também E aí Games Challenge Everything